Olá, turminha! Bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Que bom! Hoje é quarta-feira e hoje nós temos, sabe o quê? Uma história no nosso varal encantado. Qual será a história que ele trouxe? Será que foi a do lobo mau? Será que foi a do chapeuzinho vermelho? Não, acho que não foi a da chapeuzinho vermelho. Mas antes, precisamos cantar a nossa música. Mãozinha de peixe. Uma história vai começar, nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Ora, 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 é hora da história. Encio, 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 eu quero é silêncio. Na história de hoje, ela chama-se assim. Por que eu não posso ir lá fora? Por quê? Por quê, amigos? Hum, olha só. Por que eu não posso ir lá fora? Quem escreveu essa história foi uma mamãe. Ela tem uma menina. Ela é terapeuta. E o nome dela, sabe como é? Tatiana F. Araújo. Esse é o nome da moça que fez esse livro muito bonito. Que contou essa história muito interessante. Sabia, amigos? Mamãe, papai, por que eu não posso ir lá fora? Por que eu não posso ir para a escola? Por que eu tenho que ficar aqui toda hora? Eu posso convidar meus amigos para brincar de bola? Pode, amigos. Ainda não podemos. Por que será? Vamos descobrir? Vem cá, filha. Eu vou te explicar. Você sabia que lá fora tem muitos vírus soltos pelo ar? Hum, verdade. Quando tocamos nos objetos, os vírus grudam nas nossas mãos. Olha só como ele fica. Grudadinho. E, para nos livrarmos deles, temos que lavar com água e sabão. Lavando, ele vai embora. Vai embora, vírus. Se você esquecer de se cuidar, pode ter febre. Falta de ar também. Mas, como você é muito forte, rapidinho, você vai se recuperar. Olha ela aqui. Ah, entendi. Mas, eu estou tão cansada. De tanto tempo aqui estar. A minha vovó, eu quero visitar. O vovô já saiu do hospital? Quando que ele vai melhorar? Ah. Filha, eu te entendo. Mas, devemos em casa ficar. Para a saúde de quem está vulnerável, conseguirmos preservar. Eu sei que a saudade faz doer o coração. Mas, devemos rezar e confiar nos super médicos de plantão. Ah, é verdade. Nós devemos confiar. Parece até que o tempo parou. Neste cenário desesperador. Mas, podemos inventar tantas coisas. Olha só. Na sala, por exemplo. Tem até um escorregador. Nas paredes, meus desenhos vou pendurar. Cabanas e pontes para me aventurar. Castelos muito fortes, eu vou criar. Ah, e a minha criatividade? Ah, ela vai se aprimorar. O papai e a mamãe continuam a trabalhar. Dia e noite, enquanto um cuida de mim, o outro garante o nosso din-din. Quando todo mundo em casa se trancar, o vírus de coroa não vai ter em quem pegar. Desapontado, a sua mala, ele vai arrumar. Vai embora para sua casa e nunca mais ele voltará. Olha a cara dele. Olha a cara de bravo. Alguns vírus fazem mal. Esse faz muito mal. Neste dia, toda chuva passará. No céu, um lindo arco-íris se formará. Todos poderão se reencontrar e sair às ruas para comemorar. Eba, logo, logo, tudo isso vai passar. E nós vamos poder comemorar, abraçar-se, beijar, não é verdade? Vocês gostaram da nossa historinha de por que não posso ir lá fora? Muito interessante. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Mas, depois dessa história, vai ter um vídeo de movimento. Sobre a nossa aula de movimento. Eu espero que vocês gostem, tá bom? É para dançar, combinado? Então, tá. Tchau, meus amores. Fiquem aí com o próximo vídeo. Beijo. Oi, amigos. Eu estou aqui de volta para a nossa aula de movimento. Para isso, nós vamos precisar de um pedaço de pano ou de uma toalha, porque ela vai ficar encantada. O que será? Será que ela é mágica? Eu acho que ela é mágica. Vamos ver? Vou colocar a música, hein? Eu vou fazer um pedaço de pano, de pano, de pano, de pano, de pano, de pano, feliz e cantado, que fazia o que ia plantando. Eu vou fazer um pedaço de pano, de pano, de pano, de pano, feliz e cantado, que fazia o que eu ia montando. Seu pano encantado. Seu pano encantado agora eu quero ver. Seu lindo paraquedas agora eu quero ver. Seu lindo paraquedas, você pode fazer Paraquedas, paraquedas, pra voar eu quero ver Paraquedas, paraquedas, pra voar eu quero ver Seu pano encantado, agora eu quero ver Se uma passarela, você pode fazer Seu pano encantado, agora eu quero ver Se uma passarela, você pode fazer Passarela, passarela, desfilar eu quero ver Passarela, passarela, desfilar eu quero ver Seu pano encantado, agora eu quero ver Se uma cabana, você pode fazer Seu pano encantado, agora eu quero ver Se uma cabana, você pode fazer Passarela, 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 paraquedas, pra voar eu quero ver Passarela, 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 pra voar eu quero ver Seu pano encantado, agora eu quero ver Se uma capa, você pode fazer Seu pano encantado, agora eu quero ver Se uma capa, você pode fazer Uma capa, uma capa de herói, pode fazer Uma capa, uma capa de herói, eu quero ser Passarela, 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 passearela, passarela, 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 passarela Seu pano encantado, agora eu quero ver Se um panzinho, você pode fazer Um beijinho, um beijinho, o filme eu quero ver Um beijinho, um beijinho, o filme eu quero ver Seu pano encantado, agora eu quero ver Se uma prancha você pode fazer Seu pano encantado, agora eu quero ver Se uma prancha você pode fazer Uma prancha, uma prancha pra surfar, eu quero ver Uma prancha, uma prancha pra surfar, eu quero ver Que o pano encantado agora eu quero ver Se um cabo de guerra você pode fazer Seu pano encantado agora eu quero ver Se um cabo de guerra você pode fazer Um carro de guerra pra puxar, eu quero ver Um carro de guerra pra puxar, eu quero ver